O grande oceano parece intocável. No entanto, este ecossistema está cada vez mais vulnerável, mais poluído. O plástico é uma das maiores ameaças que o planeta enfrenta. Todos os anos, milhões de toneladas chegam aos rios, más e oceanos. O impacto destes materiais sintéticos atinge de forma irreversível o habitat de muitas espécies. Focas, tartarugas, leões marinhos e muitos outros animais ficam presos em sacos de plástico e redes de pesca. Os peixes confundem plástico com alimento. Diariamente, milhares de seres vivos vivem em agonia, como consequência de ações humanas. Os oceanos estão a sufocar com toxinas e, no entanto, são eles que produzem parte do oxigênio que respiramos. É a altura de pensarmos no que podemos fazer como consumidores. O plástico que compramos pode ir parar aos nossos alimentos, à água que bebemos. O equilíbrio da cadeia trófica está em risco. No grande ciclo da vida, também nós seremos afetados. A vida humana depende da saúde dos rios, mares e oceanos. Até quando vamos ficar indiferentes? disease da cadeia trófica está em risco. A vida humana depende da saúde dos rios, mares e oceanos. A vida humana depende da saúde dos rios, mares e oceanos. Tchau, tchau.